Eu falo que o homem não viveu com o dinossauro. Ah, não viveu? Não viveu. Mas a gente vê no desenho o homem montado no dinossauro? É mentira. Ficção. Falo também que pra caber um dinossauro na janela, ela teria que ser bem grande. E também que o dinossauro não poderia estar na janela do vizinho. É impossível. Impossível. Você gostava de assistir aquele desenho, a família Dino, então você assistia aquilo? Claro. E achava muita graça daquilo. Ah, que besteira, imagina. Eu achava legal, mas eu encontrei alguns errinhos. Alguns errinhos, por exemplo? Por exemplo, o senhor Richfield, ele era uma mistura de triceratops com estiracossauros e ainda por cima, os dois eram herbívoros e ele comia carne do desenho. Você nunca foi convidado pra consultor desses filmes, não? Pra dizer, não, isso aí tá errado. E peça de teatro? Você tá escrevendo uma peça de teatro? Já escrevi. Sobre o quê? Dinossauro. Como é que chama a peça? Vivendo no Mundo Pré-Histórico. É? Você trouxe a peça, não? Trouxe. Já tá pronta aí. Nós temos um diretor de teatro aqui, na plateia, o Antônio Abujamra. Você podia entregar pra ele pra ver se ele não queria montar esse espetáculo. Deixa eu ver aqui o título. Presta aqui. Está aqui, olha. Vivendo no Mundo Pré-Histórico, autor Igor Matedi, peça teatral. Tem um chinês na peça? Tem. Ele é como assim, porque os primeiros dinossauros foram encontrados na China, que eles pensavam que fossem dragões. Então, eu coloquei um chinês exatamente por causa disso. E tem, os outros são paleontes. O que é paleontes? São paleontólogos. Gás. Paleontologas. Gás. E aqui tá paleonte só. Pra resumir. Então, a paleontóloga é uma pessoa que lida com o quê? Com a paleontologia, claro. Claro. Que vem a ser o quê a paleontologia? O estudo dos fósseis. E tem um fóssil desse chinês, então, que elas encontram um fóssil... Ele tem uma paciência comigo, que é uma coisa maravilhosa. Elas encontram ovos. De quem? Do roxo? Dinossauro. Do roxo, roxo? Do dinossauro, né? Do dinossauro. Os ovos. Estes ovos, quando elas foram olhar no raio-x, estes ovos tinham dinossauro vivo. Só que aconteceu que uma diabinha, né? Quando, na hora que foi atrapalhar, pisou em cima do ovo, quebrou tudinho. Ah, sobraram alguns. Só alguns? Só alguns. Só que o mais difícil é que um dos ovos não era o dinossauro. Era de quê? De um réptil alado que viveu no período dos dinossauros. Eu sabia que não ia escapar dessa época. Isso aí, que é aquele que chama, como é que chama? Aquele que voa, brontossauro, né? Que chama? Desculpa, como é que chama? Primeiro, brontossauro não existiu. O que existiu foi apatossauro. Brontossauro é uma invenção. Total, uma invenção não existe. Por que que inventaram esse brontossauro? Colocaram no selo, eu não sei. É ignorância. É, pura. O que voava era o avião tossauro, não é isso? Não, né? Vai ver que não. Não. Era o? O que voava, os répteis alados, eram os pterossauros. Exemplos de pterossauros. Pterodáustros, pteranodon, pterodáctilo. Tinha três? Não, tinha outros. Tinha mais do que? Tinha vários. Agora, eles eram répteis como os dinossauros. Não, os dinossauros não eram répteis. Os dinossauros não eram répteis. Por que que você tá me contando? Não eram répteis? Com aquela cara de répteis que eles tinham, cara de réptil? Não. Eles eram o quê? Eles eram dinossauros. Mas em que categoria a gente coloca eles? Não é réptil, não é mamífero, né? Não é, não é... Dinossauros são dinossauros, como existem peixes, existem... O vípero, quer dizer, ele só se alimenta de ovos, é isso? Não, tinham dinossauros que se alimentam de carne, de plantas, dos dois. Quer dizer, um era do Partido Verde e o outro era gaúcho, é isso? Mais ou menos? É... Diferenças entre comidas. Os dinossauros eram divididos em duas ordens, a Saurisca e a Ornistisca, que eram diferenciadas através da bacia dos dinossauros. Quer dizer, e não eram répteis? Não eram répteis. Tem umas pessoas malucas, imagina você, que dizem... Veja que loucura, hein? Isso não sou eu que estou dizendo, eu li e achei até graça. Que a galinha seria um descendente do dinossauro. Mas é possível. A galinha aquela... O dinossauro era um galinhão daquela, hein? O Compsognathus, ele era do tamanho de uma galinha e tinha moela. Qual era o tamanho dessa moela? Como é o nome desse... Compsognathus, o menor dinossauro. Compsognathus, era o menor de todos. E era uma galinha. Não, ele era do tamanho de uma galinha, é diferente. Evidência. Era pequenininho mesmo. É. Ô Igor, eu quero agradecer aqui você que veio aqui homenagear a semana. Não acabei ainda. Não acabei ainda, você tem que me dar umas coisas ainda. Espera, eu também vou lhe mostrar alguns fósseis que eu nunca fico na mão. Estes são fósseis de ossos, de dinossauros, de Alberta no Canadá. A fossa também só pode ser de osso, né? Não, estes são de ovos. Nossa senhora. Fico espantado com essa minha ignorância. Ela é de ovos. Ovos. Fragmentos de ovos, saurópodis. Saurópodis. Da França. Lindo isso. Obrigado. Obrigado mesmo. E esse boné, o que é esse boné que você trouxe? Este boné, sabe o que que é? O meu colégio mandou esses bonés para o quinteto e um para você. Muito obrigado. Qual é o seu colégio? Como é o nome do seu colégio? É, Centro Educacional Charles Darwin. Você está com que idade agora? Eu? Onze. Vou fazer doze em novembro. Doze em novembro. Obrigadíssimo pela tua presença. Também tem essa camisa. que ela equivale ao número de beijos que desde o servente até o diretor mandaram para você. Oh, querido. Obrigado. E também esse desenho que é da nossa sala para você. Maravilha. O desenho tem os dinossauros aqui, inclusive, também. Dentro do envelope. E tem uma carta maravilha. Igor Matedi, muitíssimo obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.